Em um futuro não tão distante, quando uma nuvem rosa começa a destruir o planeta, a saída é fugir para ter de dar. Em 2050, você vai se apaixonar pelos últimos românticos do mundo, uma fábula para os próximos habitantes do planeta, os últimos românticos do mundo. Ai, mas foi massa!